Corre calma Calma severina a noite De leve no lençol que te tateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com britadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta severina a noite No ronco da cidade Uma janela assim acesa Eu respiro seu desejo Chama no pavio da lamparina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Ali tão sempre perto e não me vendo Ali sinto tua alma flutuar do corpo Teus olhos se movendo sem se abrir Ali tão certo e justo e só te sendo Abcinto-me de ti mas sempre vivo Meus olhos te movendo sem te abrir Corre solta sua suna noite Tocaia de animal que acompanha a sua presa Escavo da tua beleza Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai senhor Daqui a pouco o dia vai querer raiar matched na參